Deslize Motel é o lugar certo para você curtir e sair da rotina, com suítes super aconchegantes e muito modernas. E hoje eu vou apresentar a vocês uma suíte pra lá de diferente. Vem comigo! Essa suíte que você vai conhecer agora é a suíte Point Hydro, uma suíte super inusitada. São suítes interligadas por uma linda varanda gourmet que conta com churrasqueira, espreguiçadeiras, área de sol, ducha aquecida e a suíte conta com polidense, banheira de hidromassagem e um cardápio repleto de delícias. São pratos, drinks e porções saborosas. Deslize Motel segue os mais rigorosos padrões de higiene com máquina ozonizadora para purificar o ambiente. Deslize Motel, detalhes que encantam. Venha conhecer!